Olá, meus amores! Olha só, para o nosso vídeo de hoje, a tia preparou, sabe o quê? Um quebra-cabeças! Isso mesmo! Nós vamos brincar de quebra-cabeças, mas não é um quebra-cabeça normal. Esse é diferente. Sabe por quê? Porque olha o que a tia utilizou para fazer esse quebra-cabeça. Palito! Eu peguei aqueles palitinhos de picolé, que a gente sempre gosta de brincar, de ter em casa, de ter na escola também. E sabe o que foi que eu fiz? Eu juntei um palitinho no outro, peguei um palitinho, juntei bem assim coladinho no outro e eu escrevi um número nesse palitinho. E depois eu fiz isso, misturei todos eles. Para poder procurar um número correspondente que fique bem juntinho e informe, tá certo? Olha só, esse joguinho é muito fácil e vocês conseguem fazer na casa de vocês. Mas agora, vamos brincar junto com a tia? Vamos! Então, olha só, a tia está misturando todos os palitinhos e agora eu vou começar a formar. Lembra que a tia disse? Tem que ser dois palitinhos para formarem um número. Tchan, 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 tchan. Olha só, vou começar a procurar. Eu encontrei crianças! Tchan, 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 tchan. Posso mostrar para vocês? Tchan, 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 tchan. Olha só, eu já achei o número oito. Eu vou colocar ele desse lado aqui, porque depois nós vamos montar uma sequência, tá certo? Tchan, 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 tchan. Eu encontrei mais um número! Quem sabe que número é esse daqui? Dois, vou colocar ele aqui também, no cantinho. Vai misturando para procurar os outros números. É super divertido essa brincadeira. Tchan, 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 tchan. Achei mais um número! Quem sabe que número é esse daqui? Quatro! Vou colocar aqui também. Tchan, 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 tchan. E agora, cadê os outros números? Achei mais um! Deixa eu mostrar para vocês. É o número sete! Eu já achei o número oito. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar o número oito aqui e o número sete antes do número oito. Lembra que a gente estudou sobre os antecessores? O sete é um antecessor do oito. Então, eu vou colocar ele bem pertinho do oito. Agora, eu vou procurar outro número. Tchan, 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 tchan. Já encontrei! Seis! O número seis, que também vem antes do sete. Olha só! Vou formar aqui. Tchan, 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 tchan. E agora? Formei mais outro. Quem sabe que número é esse? Cinco! Cinco também vem antes do seis. Olha! Lembra que a gente já tinha encontrado o quatro? Vou colocar ele aqui também antes do cinco. Porque ele é um antecessor do cinco. E agora? Qual será o próximo número? Gente! Olha o número que eu encontrei! Nove! O nove vai ficar agora depois do oito. Porque ele é sucessor. E agora sobraram alguns palitinhos. Olha só! Nós temos que encontrar os outros números. Tchan, 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 tchan. Qual será? Qual será os números que estão faltando? Será que eu vou encontrar? Quem sabe que número é esse daqui? Um! Muito bem! Olha! Já encontrei o número um. E agora? Tchan, 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 tchan. Gente! Já encontrei outro número! Quem sabe que número é esse daqui? Zero! E agora só está faltando mais um número para completar a nossa sequência aqui. Que é o número... Três! Olha só, crianças! O número três. Lembra do que a tia disse? Dois palitinhos juntos formam o número três. E agora eu completei a minha sequência e ela vai aparecer aqui na telinha para vocês observarem. Gostaram de brincar de quebra-cabeça junto com a tia? Um beijo grande, meus amores! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!